A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Cresisto? Respondeu ela. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Começamos essa segunda-feira com o dia de Santa Marta. Marta, irmã de Maria e de Lázaro, conhecida por duas coisas importantíssimas. Este primeiro credo, a primeira profissão de fé explícita. Creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta, diante do mistério da morte, que tinha tocado no seu irmão, chega Jesus, que diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Marta professa a sua fé. Professa com clareza, com palavras que até hoje nós somos chamados a repetir. Creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A outra vertente dessa rica personalidade é a hospitalidade. Marta, aquela que precisou até ser repreendida por Jesus, pelo seu afã de fazer as coisas dentro de casa, mas ela é a protetora dessa dimensão da hospitalidade. E o nosso país, durante esses últimos dias, de 23 até 28 ontem, recebeu no Rio de Janeiro, um hóspede de honra, o Papa Francisco. E também muitas pessoas, jovens e adultos de todas as partes do mundo, que participaram da Jornada Mundial da Juventude. Queremos confiar hoje a Santa Marta, essas pessoas, começando pelo Papa e por todas as outras pessoas que visitaram o nosso país durante esses dias, na Jornada Mundial da Juventude, rezar por elas e rezar pelos frutos dessa experiência de hospitalidade, na qual, mais do que tudo, o grande hóspede e o grande dono da festa foi nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna.